Hoje a gente não vai tirar o Mbappé, hoje a gente não vai tirar ele, que aí a zika reversa funciona, tá ligado? A zika reversa hoje vai funcionar, meu irmão, ela vai... Mais uma premiação do Division Rivals e também da WL, o rei do FUT Champions voltou, meus queridos, voltou, 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 voltou. Então aí tem a premiação do Division, a premiação do FUT Champions, mas antes eu quero mostrar pra vocês a seleção da semana. Mano, a seleção da semana é muito ruim, porém tem Mbappé, velho, é o que serve, é o que presta, gente. Falar que tem outro, mentira, tem ele, Mbappé, Caeta 90, veio de ponta esquerda, 97, 87 de finalização, 80 de passos, 91 de drible, cara, Caeta fenomenal, mas com certeza a gente não vai tirar ele, com toda certeza, absoluta, a gente não vai tirar ele. Aqui pra gente fazer uma graninha, o Fabinho também é bem-vindo, né, Fabinho aí no mercado, deixa eu até ver pra vocês quanto tá valendo o Fabinho antes de começar a gravação, porque eu quero falar, mano, se a gente tirar o Fabinho, por exemplo, a gente não pode reclamar, né, uns 100 barão. Ó, tá valendo 228 mil barões, então é uma graninha, é uma graninha. Se a gente tirar o Bela Rabe, o Bela Rabe é uma gelada mais baratinha e tal, não é aquela grana toda, mas é uma graninha. A Bela Rabe tá valendo 42 mil, então assim, o que vai valer mesmo é o Mbappé, talvez o Saúl vai valer uns 50 mil também, eu acho que possa tá valendo, mas bem pouquinho também. Então assim, é uma seleção da semana bem fraca, tá valendo 58 mil o Saúl, uma seleção da semana bem fraca, porém, temos o homem, né, e tem o Policite também que eu não sei quanto tá valendo, mas já aprendi da noçãozinha, o site tá valendo 13 mil, né, não tem jeito, é só, é aquilo lá mesmo, só que a gente não pode deixar de abrir uma permeação quando tem um homem, quando tem esse homem que não tem jeito, tem que tentar abrir, tem que tentar tirar, tem que tentar fazer com que esse cara venha pro nosso time, mas ele não vai vir, não vai vir, não adianta, não vai vir, não vai vir, não quero, não quero, não quero, não quero embater. Não quero embater, não adianta, eu não quero, quando eu não quero, não quero, eu sou que esse cara é birrinha, quando eu tô e birrado com alguma coisa, mano, eu não quero, entendeu, deixa eu ver isso aqui, isso aqui é dinheiro, isso aqui não compensa pra mim, porque eu não pude jogar ontem na FIFA, porque eu tava viajando, a gente vai acabar pegando esse aqui, um pacote de premiação aí que vale a, a, é negociável os jogadores, né, a gente vai acabar pegando ele, pegamos rank 3, tá bom, vou reclamar não, a gente vai ir também aqui, é, pegar nossa premiação do FUT Champions, que ficamos Elite 1 mais uma vez, 28 barra 2, mais uma vez, não vai vir ninguém também, assim, hoje é minha esperança, hoje é 0, 0, 0, não tô animado, sabe, eu não vi graça, não vi graça nessa premiação, então, já de cara, já tem os Pearl Peaks, ele não vai vir, não adianta, eu sei que você tá esperançoso pra vir, eu apertei aqui, não vai vir embater, porque embater não vem, primeiro porque ele é um embater, não veio embater, né, não vem embater com toda certeza, beleza, porém, todavia, a gente vai abrir, porque tem que abrir, não tem como fazer outra coisa, entendeu? O ULISIT, e agora, nosso último player pick, porque não veio embater, e quando embater não vem, ele não vem, não adianta, pegar esse monteiro aqui, oitchuchu, são os três jogadores, a gente pegou até bem, cara, o ULISIT ali, acho que pra correria, ai, mandei ele pra baixo, acho que é mal, é um jogador ali que dá pra colocar ali pra entrar no segundo tempo, e tal, o cara mais rapidinho, só tem, tem velocidade também, mas é 4x4, é 4x4, é isso aí, infelizmente a premiação não agradou muito, é o que tem, entendeu, não tem ponto de correr, porém, todavia, entretanto, o embater não vai vir, se o embater não vem, eu já fico feliz, porque se tirar o embater inegociável era bom, é, mas tirar o negociável é melhor ainda, então, nós temos todos esses pacotes aqui, a gente vai estar abrindo, primeiro a gente vai estar abrindo esse pacotinho aqui, ó, é o piorzinho deles, vamos ver se vem ao caute, vamos ver se vem pelo menos um ao cautezinho desses aí, que o ao caute também não vai vir, então, vamos ver aqui que vai aparecer, não é ao caute, deve ser um 82, 83, no máximo 83, lateral direito, do sede Roberto, é o que veio, é o que veio, galera, não adianta espernear, vamos mandar esses aqui tudo pro clube, ó, não falou clube não, pro transferência, depois eu vou dar um jeito neles, infelizmente é isso aí, galera, não veio o acaute, a gente tá numa premiação muito ruim, as coisas vão de mal a pior, entendeu? Vamos abrir esse pacotinho aqui, urrurscreen, rrrrr, entendeu? Tá feio o negócio, não vem, não vem, não vem, não vem, eita, brilhou, eita, não fala aquela parte não, pelo amor de Deus, não brinca comigo não, não é não. Vale 10 conto Vale 10 conto Essa aqui é a graça do bagulho Vale 10 conto Vale 10 conto pra nós Vamos mandar tudo pra lista de transferência O resto não vale nada Vale nada Tudo pixel Agora fica faltando pra gente somente Os dois pacotinhos Aqui da WL Os melhores pacotes Junto com os dois pacotes A minha meta 8.333.000 Nossa meta ali É fazer pelo menos 150.000 Porque ele tem 6 jogadores Que no pior dos hipóteses Vale 10.000, então dá 60 Eu teria que tirar 140.000 aqui desses pacotes Tem que tirar alguém de 50.000 já tá bom Já apertei Já apertei Não quero saber Já apertei Eu já apertei Ixi 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 Maria Não é ninguém Não é ninguém Não é ninguém Não é ninguém Manda o kit Manda o kit Manda o kit Manda o kit Você também Agora aqui é só as porcarias Aqui é só as porcarias É tudo pixel 10 pontos de pixel Temos então O nosso último pacote De jogadores raros Nem walkout E creio que também Não será Agora que verás Um walkout Então Infelizmente Não veio Gente Não veio Mas fazer o que Ih walkout Walkout Nossa O bandeira que é essa Ah Veio O nosso querido Ziyech Mano Foi walkout 8.5 É isso Walkout 8.5 É nova pra mim Achaia que walkout Era só 8.6 Eles tão falando que é walkout Quem sou eu Pra falar que não Quem sou eu Pra falar que não 5.400 coins Ele tá valendo 5.400 coins É brincadeira 5.800 coins Ai papai A gente manda pra Transferência Só pra mandar Que não vale nada Aqui vai dar Tudo pixel Tudo Que ele quiser Isso aqui Eu vou mandar pra lá Só pra A gente tá vendo Um pouquinho mais caro E você também Piso E você também Vai dar mais uns 10.000 Pra gente Mais 10.000 É gente Agora é torcer Pra vir um Fabinho Porque o papio Não vem mesmo Felizmente já fizemos 355.000 ali Fizemos 20.000 só Do espera até agora E o máximo Que vai dar pra fazer O máximo É o Fabinho Vamos Fabinho Pelo amor de Deus Fabinho Não brinca comigo não Fabinho Brinca comigo não Fabinho Vamos Fabinho Não é walkout Nem é Fabinho Nem é ninguém É o policite 10 barão Tá valendo O policite 10 barões Tá valendo O policite O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Com policite Me explica O que que Esse aqui também é o safado Que vem toda a premiação O que que eu vou fazer Um policite Me explica Gabriel Gabriel Valeu Gabriel Tamo junto Você tem compartilho No meu vídeo Muito obrigado Agora é o último Agora é o último Que que esse não vai vir Não vai vir Não vai vir Não vai vir Mas fazer o que É o que eu tenho Entendeu É o que eu tenho Não tem ponto de correr Já apertei Não vai vir Nem embapei Nem Fabinho Não veio nem 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 Deve atacante De novo Falou vida O vida é quanto Oito Oito três O vida é oito três Tá valendo uns Onze mil Onze mil Deve estar valendo A vida Vê o boleiro Os seus E os Nossa Do vida Quanto tá valendo A vida Deixa eu ver Ele está valendo Na sua forma Auge Os seus doze mil Ali Onze mil Mano É sensacional Isso aqui Deixa a gente feliz Demais A primeira premiação Dessa Mas brigadão Galera Pela moral Valeu demais Conto muito Com sua presença A gente segue Fazendo os vídeos Do canal Trazendo conteúdo Bacana Vai ter muito Vou tentar criar Outros vídeos Pra gente Possa estar Mesclando Trazendo vídeos Bacana Pra vocês De gameplay Tá bom Deixa seu comentário O que você achou Dessa premiação Maravilhosa E eu te espero No próximo vídeo Beleza Tamo junto Aquele abração Valeu Foi demais Tchau 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 Tchau